Queridos amigos e irmãos, continuando a reflexão sobre a mensagem do Papa para a 29ª Jornada Mundial da Juventude que acontece no domingo de Ramos, 13 de abril, o Papa se preocupa de explicar o sentido da frase escolhida das bem-aventuranças, felizes os pobres em espírito. A preocupação do Papa é compreender o que significa pobres em espírito e ele diz que quando o Filho de Deus se fez homem, escolheu um caminho de pobreza, de despojamento. Como diz São Paulo na carta aos filipenses, tende entre vós os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus. Ele que é de condição divina não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Jesus é Deus que se despoja da sua glória. Vemos aqui a escolha da pobreza feita por Deus. Sendo rico, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. É o mistério que contemplamos no presépio, vendo o Filho de Deus numa manjedoura. E mais tarde, na cruz, onde o despojamento chega ao seu ápice. Este adjetivo pobre não tem um significado apenas material. Ele quer dizer mendigo. Evoca humildade, consciência dos próprios limites, da própria condição existencial de pobreza. São os anavim, os pobres de Deus, que confiam no Senhor e sabem que dependem dEle. Como justamente soube ver Santa Teresa do Menino Jesus, Cristo, na sua encarnação, apresenta-se como um mendigo, um necessitado em busca de amor. E aqui o Papa cita o Catecismo da Igreja Católica, diz que o Catecismo fala do homem como de um mendigo de Deus. E nos diz que a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa. São Francisco de Assis compreendeu muito bem o segredo da bem-aventurança dos pobres em espírito. De fato, quando Jesus lhe falou na pessoa do leproso e no crucifixo, ele reconheceu a grandeza de Deus e a própria condição de humildade. Na sua oração, nele passava horas e horas a perguntar ao Senhor, quem és tu? Quem sou eu? Francisco, despojou-se de uma vida abastada e leviana para desposar a senhora pobreza, a fim de imitar Jesus e seguir o Evangelho à letra. Francisco viveu a imitação de Cristo pobre e o amor pelos pobres de modo indivisível, como as duas faces de uma mesma moeda. E agora o Papa apresenta uma pergunta. Mas em concreto, como é possível fazer com que esta pobreza, em espírito, se transforme em estilo de vida, incida concretamente na nossa existência? E o Papa responde com três pontos. Diz, antes de mais nada, vocês jovens procurem ser livres em relação às coisas. O Senhor nos chama a um estilo de vida evangélico caracterizado pela sobriedade. Chama-nos a não ceder à cultura do consumo. Trata-se de buscar a essencialidade. Aprender a despojarmos-nos de tantas coisas supérfluas e inúteis que nos sofocam. Desprendámonos, diz o Papa, da ambição de possuir, do dinheiro idolatrado e depois esbanjado. No primeiro lugar, coloquemos Cristo, Jesus. Ele pode libertar-nos das idolatrias que nos tornam escravos. Confiai em Deus, queridos jovens, diz o Papa. Ele conhece-nos, ama-nos e nunca se esquece de nós. Como provê aos lírios do campo, também não deixará que nos falte nada. Mesmo para superar a crise econômica, é preciso estar prontos a mudar o estilo de vida, a evitar tantos desperdícios. Como é necessária a coragem da felicidade, também é preciso, diz o Papa, a coragem da sobriedade. Que bom. Em segundo lugar, o Papa diz que para viver a bem-aventurança, esta aqui, felizes os pobres em espírito, todos necessitamos de conversão em relação aos pobres. Devemos cuidar deles, ser sensíveis às suas carências espirituais e materiais. O Papa diz aos jovens, jovens, a vós eu confio de modo particular a tarefa de colocar a solidariedade no centro da cultura humana. Perante antigas e novas formas de pobreza, o desemprego, a emigração, muitas dependências dos mais variados tipos, temos o dever de permanecer vigilantes e conscientes, vencendo a tentação da indiferença. Pensemos também, diz o Papa, naqueles que não se sentem amados, não olham com esperança o futuro, renunciam a comprometer-se na vida porque se sentem desanimados, desiludidos, temerosos. Devemos aprender a estar com os pobres. Não nos limitemos a pronunciar belas palavras sobre os pobres, mas encontremos-los, fixemos-los, fixemos os olhos, nossos olhos nos olhos deles, ossamos-los. Para nós, os pobres, só numa oportunidade concreta de encontrar o próprio Cristo, de tocar a sua carne sofridora. Mas, e aqui nós chegamos ao terceiro ponto, mas os pobres, não são pessoas a quem podemos apenas dar qualquer coisa, diz o Papa. Eles têm tanto para nos oferecer, para nos ensinar. De certo modo, os pobres, são uma espécie de mestres para nós. Ensina-nos que uma pessoa não vale por aquilo que possui, pelo montante que tem na conta bancária. Um pobre, uma pessoa sem bens materiais, conserva sempre a sua dignidade. Os pobres podem ensinar-nos muito também sobre a humildade, a confiança em Deus. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus propõe este último como modelo, porque é humilde e se reconhece pecador. E a própria viúva, aquela viúva que lança duas moedinhas lá no tesouro do templo, é exemplo de generosidade, de quem mesmo tendo pouco ou nada, dá tudo. Tema central no Evangelho de Jesus é o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus em pessoa, é o Emmanuel, Deus conosco. E é no coração do homem que se estabelece e cresce o reino, o domínio de Deus. O reino, diz o Papa, é simultaneamente dom e promessa. Já nos foi dado em Jesus, mas ainda deve realizar-se em plenitude. Por isso, rezamos ao Pai, cada dia venha a nós o vosso reino. E o Papa diz, o Senhor quer uma igreja pobre, que evangelize os pobres. Quando Jesus enviou os doze em missão, disse-lhes, A pobreza evangélica é a condição fundamental para que o reino de Deus se estenda. As alegrias mais belas e espontâneas que nós podemos ver na nossa vida são naquelas das pessoas pobres que tinham pouco a que se agarrar. A evangelização no nosso tempo só será possível, diz o Papa, por contágio de alegria. Como vimos, a bem-aventurança dos pobres em espírito orienta a nossa relação com Deus, com os bens materiais e com os pobres. À vista do exemplo e das palavras de Jesus, dá-nos conta da grande necessidade que temos de conversão, de fazer com que a lógica do ser mais prevalece sobre a lógica do ter mais. É que o Papa lembra o Magnificat, diz o Magnificat, o cântico de Maria, a pobre em espírito, é também o canto de quem vive as bem-aventuranças. A alegria do Evangelho brota num coração pobre, que sabe exultar e maravilhar-se com as obras de Deus, com o coração da Virgem, que todas as gerações chamam bem-aventurada. E o Papa termina dizendo que ela, a mãe dos pobres, a estrela da nova evangelização, nos ajude a viver o Evangelho, a encarar as bem-aventuranças na nossa vida, a ter a coragem da felicidade. Que nós possamos acolher esta bela mensagem, que os jovens possam entendê-la e vivenciá-la na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.